Bom dia, Marcelan! Já está entrando no ar mais um Jornal, seu nosso Balanço Geral. E hoje, né, o dia esperado dos trabalhadores. Sextou, sexta-feira, dia 26 de abril e já estamos caminhando também para o finalzinho desse mês. E eu estou aqui para te convidar para ficar ligadinha aqui comigo, pois temos notícias e informações aqui durante a nossa programação aqui no seu jornal, o Balanço Geral. Agradecer a audiência de quem nos acompanha através das nossas redes sociais e você também que nos ouve através da rádio PBC 98,1. Antes de iniciar aqui, manda aquele abraço especial para a minha amiga Márcia, que já está ligadinha, para o meu amigo Sérgio também, lá do Jardim Itaúba, que está acompanhando aqui a nossa programação. E vamos agora para os destaques dessa edição de hoje. E vamos agora para os destaques.